Tô indo embora, mano. Vamos parar dentro da... do lobby. A sensação aqui é que eu tô numa cidade voltando uns 100 anos pra trás, numa época que a vida era mais simples. Eita porra, olha o filho da puta! Seja bem-vindo à Expedição Planeta Terra de Moto. Uma aventura real em duas rodas. O objetivo? Percorrer todos os cantos da Terra, sempre com você na garupa. Eu sou o Rodrigo Azevedo e esse é o canal Eu e Minha Moto. Sabe, comecei meio tarde e agora estou tirando o atraso. Já fomos juntos até o Alasca, passando por alguns dos lugares mais espetaculares da Terra. Estradas, montanhas, mares e ar. Calor, frio, sol e chuva. Três continentes, 14 países e mais de 55 mil quilômetros rodados. Quero percorrer o planeta inteiro e mostrar tudo pra você. Essa é a missão da minha vida. Ainda temos muito planeta pela frente. Por isso, bora rodar enquanto a gente ainda pode rodar. Ainda temos muito tempo. Legenda Adriana Zanotto 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 Está pronto para tomar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Moto Amigo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Hot Dog No Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto